Música Pense o licenço pra prestar minha homenagem Ao município do Estadão do Paraná Quero falar do meu querido diretão E por um nível de alberra celular A região centro-oeste paranaense És a princesa do progresso e muito mais Tens o teu chão regado a suar do trabalho E aí da Tama progresso meus ter más Sou diretão, filho, orgulho, sou da terra Me campou os valores e serra de uma beleza sem fim Onde eu ando, tipo alegre e satisfeito De ter carregos no peito que pulso dentro de mim Sou diretão, filho, orgulho, sou da terra Me campou os valores e serra de uma beleza sem fim Onde eu ando, tipo alegre e satisfeito De ter carregos no peito que pulsa dentro de mim A agricultura e a pecuária predomina O inventamento se trabalha e não esmorece E o município vai crescendo a olhos vistos O pão na mesa vai dar um motivo de prece E o comércio no povo é só alegria O futuro progresso e modernidade Terra de paz, alegria e gente feliz Assim é o povo da minha linda cidade Sou diretão, mas eu vou...